Não tem ruim sem ter valor Neste mundo de meu Deus tá cheio de preconceito Só quem escreve certo em minhas tortas É verdadeiro e perfeito Quem está violando a lei não tem condição severa Oh, coitadinho do pobre quase todas vezes se ferra Palavra mal entendida vai formando grande guerra Depende de quem está no comando Se tem vista grossa não enxerga Tirei da beira do abismo quem nunca gostou de mim Mas não quero entrar em fria Quem vive em fria é pinguim Sei que o bom tem defeito Vejo o valor do ruim Somente aproximei pra socorrer Quem na vida ia dar fim O valor da sabedoria Ninguém tira de ninguém Ninguém tira de ninguém Defeito de quem tem bondade Às vezes serve de bobo de alguém O que Jesus nos ensinou Para praticar o bem Mas hoje até pra fazer caridade Precisa saber pra quem Eu não quero entrar em fria é pinguim Eu não quero entrar em fria é pinguim Eu não quero entrar em fria é 찾아